Bom dia, vamos começar mais um ciclo de debate sobre gestão documental. Hoje é o quinto evento de uma série de outros que já ocorreram desde junho desse ano. Para fazer a abertura desse evento, eu chamo o coordenador do Arquivo Público do Estado, Fernando Padula. Eu queria agradecer a todos, agradecer a IGAP, a UCRH, a todos da equipe da IGAP, essa grande parceira em todos esses encontros e em outras atividades com o Arquivo Público. Então, agradecer especificamente, especialmente a Márcia Angari, em nome dela a todos da equipe, e também ao Tiago. Deixar aqui o meu agradecimento ao Tiago, o pedido para que ele não vá embora, que continue à frente da IGAP e continue com essa parceria. É o quinto encontro esse, que não será o último, ano que vem tem mais, Stanley vai se preparando. O Stanley agora aqui já é até chamado de Bial, conversa com o Stanley, e tem desempenhado muito bem essa tarefa. Agradecer as três palestrantes em seguida. A Débora, que é da Secretaria da Educação, coordenadora da Central de Atendimento lá. Me lembro quando a Central de Atendimento começou, eu tinha lá, não trabalhei lá, mas tinha 19 anos. Me lembro dela lá no fundo, a Anícia começando, com dois estagiários, montando as perguntas e respostas. Nem se pensava ainda em ter lei de acesso à informação, e pelo gigantismo daquela secretaria, foi se estruturando essa Central de Atendimento. A Patrícia Mirabli, que é diretora da CAC, aqui do arquivo, e a Ieda Pimenta Bernardes, que é diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado. Sistema criado lá em 1984. A Ieda não estava aqui ainda, era uma criança. Mas criado pelo governo Montoro. E o Departamento de Arquivos é quem dirige o sistema de arquivos. As cadas, os protocolos, arquivos, traça as diretrizes políticas, plano de classificação, tabela de temporalidade, SPDOC, e orienta o CICS. Lá, a Constituição, lá em 1988, já previa que o cidadão tem o direito e que os entes federados têm o dever de gerir a documentação pública. Pois a lei de arquivos estabeleceu isso, mas foi com a lei de acesso à informação que isso se efetivou de fato. E ela acabou provocando um efeito colateral. Ela que nasce dizendo que o acesso é a regra e a exceção é o sigilo, acabou provocando um efeito que eu disse, bom, então vamos organizar os arquivos para, como eu sou obrigado a dar acesso, vamos organizar os arquivos para poder dar acesso. Quando a gente deveria já deixar organizado para facilitar o acesso. Mas não importa, o importante é que, de uma forma ou de outra, a gente tenha avançado muito na questão da gestão documental e do acesso à informação. Por isso a gente tem muito a comemorar. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e parabenizar a todos vocês. Agradecer aqueles que trabalham nas comissões de avaliação de documento e acesso, nos protocolos, nos arquivos, que diariamente trabalham com a documentação, trabalham na área meio, fazem um trabalho incansável e fundamental para a administração pública. E caso a gente ainda não se encontre esse ano, já deixar aqui um feliz Natal e um próspero ano novo, com bastante gestão documental, bastante treinamento, formação e muito encontro entre a gente. Muito obrigado. Para falar sobre a experiência da Secretaria Estadual de Educação na questão do acesso à informação, eu chamo Débora Regina Lima Episcopo, diretora técnica da Central de Atendimento e responsável pelo SIC da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia a todos. Nós ficamos muito honrados com o convite para poder participar nesse ciclo de debates e contar um pouquinho da experiência da educação para vocês. O SIC é um trabalho muito interessante. Se deixar, eu fico a manhã inteira aqui conversando com vocês e essa não é a intenção. O objetivo é mais contar um pouquinho da nossa experiência lá na secretaria e contar como tudo isso iniciou. Isso iniciou há um pouco mais de cinco anos, quando eu estava sentada em uma dessas cadeiras aí atrás. Quando o pessoal aqui do arquivo convocou todo mundo para poder explicar como que seria o cumprimento desse decreto de informação. E uma pergunta não saía da minha cabeça, que era, a gente teria perna para poder atender tudo isso? Porque estamos falando de uma secretaria que tem mais de 5 mil escolas, quase 300 mil servidores, aproximadamente, temos 91 diretorias de ensino, então é uma rede muito grande, é uma rede muito complexa. Então essa dúvida ficou pairando na nossa cabeça se a gente teria perna para atender todo esse serviço. E como tudo isso se iniciou? Foi criada uma comissão de trabalho que coordenaria toda essa estrutura. E no início convocou-se um representante de cada área. Então um representante do protocolo, um representante da ouvidoria, um representante da coordenadoria de finanças, pedagógico, toda a secretaria foi movimentada. E a primeira pauta da reunião foi onde se instalaria o SIC. A princípio, achava-se que o SIC deveria ser instalado no gabinete. Hoje eu sei que o SIC em algumas secretarias é instalado na ouvidoria, que não há uma unanimidade de instalação do SIC. E na época cogitou-se instalar no gabinete. Mas viu-se que para poder cumprir o decreto, o que o decreto pedia? Que o serviço deveria ter atendimento presencial, telefônico, eletrônico. E a central já tinha toda essa estrutura montada. Então por que não aproveitar essa estrutura já montada na secretaria? E assim decidiu-se que o serviço ficaria instalado lá na central. Por isso que eu falei para vocês que a gente teve esse medo se a gente teria perna para poder atender esse serviço. definido onde instalaria o serviço, quem seria o responsável? Eu participo da implantação do SIC desde o início. Na época eu não era responsável, mas eu participo desde a sua implantação. E após decidir onde ficaria instalado, quem seria o responsável, começou-se uma série de discussão, qual seria a melhor forma de atender esse serviço, qual seria a forma mais racional, o melhor fluxo para a gente poder atender a demanda no prazo mesmo, porque 20 dias parece muita coisa, mas a gente, nós que estamos na administração pública, sabemos que muitas vezes esse prazo é até curto, dependendo do tamanho da demanda. Foi aí que nasceu a figura do interlocutor, que a gente chama interlocutor SIC. Cada área tem um responsável em receber a demanda, ele olha aquela demanda e fala, essa demanda é da minha área, eu vou encaminhar para um determinado centro. Porque para ele, lá dentro, fica muito mais fácil distribuir a demanda do que para o SIC, que tem o conhecimento prévio de toda a estrutura, mas às vezes no detalhe fica um pouco complicado achar quem seria o detentor daquela informação. E essa figura do interlocutor deu tão certo, que hoje nós estamos estruturados de uma forma que o interlocutor recebe aquela demanda, ele olha e fala assim, olha, essa demanda é do meu departamento, da minha coordenadoria, mas eu vou precisar da ajuda de uma outra coordenadoria para poder articular melhor a resposta, porque eu consigo ir até determinado ponto, mas eu preciso de um auxílio. E nesse momento a gente aciona a outra área, explica a demanda, e os dois interlocutores, a partir dali, eles começam a articular para poder chegar na resposta e encaminhar para o cidadão. Nessa estruturação toda que eu contei para vocês, de como a gente estava nos estruturando, aprendendo com o serviço que a gente aprende constantemente, o decreto já estava em vigor. Ou seja, a gente já recebia demanda, já estava trabalhando, o carro estava andando e a gente estava ali trabalhando e atendendo. Nós estávamos aprendendo com o serviço e trabalhando ao mesmo tempo. E foi aí, nesse momento, que acendeu uma luzinha, através de uma demanda de que estava já na hora, apesar de ainda estar no início do serviço, de ampliar esse serviço para as diretorias de ensino. Porque uma demanda chegou para a gente, a gente não tinha a resposta daquela demanda. Competia à diretoria de ensino responder. Então, não por que ampliar naquele momento? E foi o que nós fizemos. Ampliamos para as diretorias de ensino. Aproveitamos um encontro de dirigentes que teve na época, mais ou menos em agosto. Não me recordo o assunto do encontro de dirigentes. Mas, dada a urgência do assunto, nós conseguimos incluir o SIC na pauta de reunião. Explicamos para os dirigentes o que era a lei de acesso à informação. Explicamos que já estava em funcionamento na secretaria, como que funcionava, como que estávamos trabalhando, e que a gente tinha necessidade de ampliar esse serviço. E a ideia foi aceita. Os dirigentes comprou a nossa ideia e nós ampliamos o serviço. A partir daí, conforme nós trabalhávamos na secretaria, a gente já ampliava para a diretoria de ensino. Solicitamos que o dirigente indicasse dois nomes na diretoria de ensino, para poder ser o responsável SIC. E essa pessoa deveria ter um amplo conhecimento da diretoria de ensino. Sugerimos que essa pessoa tivesse um trânsito livre em toda a diretoria de ensino, para poder facilitar o serviço. Porque nós estávamos já compartilhando como que nós trabalhávamos mesmo na secretaria. E após essa indicação dos nomes, criamos contas de e-mail para facilitar a comunicação com as diretorias de ensino. Não misturar os assuntos, os outros assuntos da diretoria de ensino com os assuntos SIC. Porque a gente tinha muito receio de perder prazo. A gente sempre foi muito preocupado com essa questão. E no primeiro treinamento que teve aqui em São Paulo, que nós convocamos as diretorias de ensino, o mesmo receio que nós tivermos, eles também tiveram. E a primeira pergunta que a gente teve, antes mesmo de terminar o treinamento, alguém levantou a mão e falou, nós vamos ter recursos humanos para isso? Nós vamos ter pessoal para responder isso? Eles queriam saber se iam contratar mais pessoas. E não. A gente não ia contratar mais ninguém e a gente ia ter que dar conta do serviço. Mas aí, passado esse medo inicial que eles tiveram, que é comum, eles foram aceitando a ideia e foi implantado o serviço em janeiro de 2013 na diretoria de ensino. Logo em seguida que a gente deu início, a diretoria já começou a receber demanda. Aí você me pergunta, Débora, o SIC foi instalado na central de atendimento. Não há uma confusão de papéis, o que é SIC, o que é central de atendimento? E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre central de atendimento, ouvidoria e SIC. Não, não há confusão de papéis lá na secretaria com relação à demanda. Quando chega uma demanda de ordem pessoal, que, aliás, é comum chegar, e eu acredito que isso seja comum em todas as secretarias, afinal, o cidadão, às vezes, não tem muito conhecimento do decreto, e ele acaba perguntando ali mesmo, afinal, é um canal de comunicação. Então, ele pergunta, por exemplo, o que é muito comum lá na educação, eu gostaria de receber a segunda via do meu histórico escolar. Aquele não é o canal mais adequado, aquele não é o canal correto, mas uma das premissas que nós aprendemos e levamos a ferro e fogo lá na secretaria, que aprendemos em um dos treinamentos aqui da CAC, que é, entrou pelo SIC, sai pelo SIC. O cidadão questionou, o cidadão não pode ficar sem resposta, porque, se eu não tenho a resposta, eu, pelo menos, sei orientar onde ele vai conseguir aquilo. E assim nós fazemos. Então, se a pessoa pergunta, eu preciso da segunda via do meu histórico escolar? A gente responde que o canal não é mais o adequado, que o SIC é responsável por receber dados e informações públicas, porém, o histórico escolar poderá ser obtido na última escola onde ele estudou. Finalizamos a demanda com os contatos da central de atendimento, o telefone, e a gente pede para retornar se ele tiver alguma dúvida, se ele não conseguir localizar a última escola que ele estudou, ou a escola, porventura, pode ter fechado, enfim. Nós damos o nosso contato para poder orientar o cidadão a poder utilizar o canal corretamente. E com a ouvidoria não é diferente. A ouvidoria, quando chega alguma demanda relacionada, por exemplo, à reclamação, denúncia, se a demanda gera dúvida, se a gente deveria encaminhar para uma área atender, ou se aquilo é de teor de ouvidoria, a gente encaminha a demanda para a ouvidoria e pergunta, essa demanda é de vocês? Eles analisam. A demanda sendo pertinente, eles cadastram no sistema, porque a ouvidoria tem um sistema interno próprio, nos devolvem com a resposta, pedindo para o cidadão acompanhar pelo site, através do protocolo que é gerado no sistema, e a partir dali o cidadão começa a acompanhar pelo site da ouvidoria, a gente finaliza a demanda. Então, o cidadão, de uma forma ou de outra, ele não fica sem resposta lá no SIC. Mesmo que ele tenha usado a ferramenta, não tenha usado da forma mais correta, a gente busca sempre atender da melhor forma possível, porque isso é o que foi passado para a gente no treinamento, é isso que a gente leva para frente, isso é o que a gente sempre explica para os interlocutores, para as diretorias. Pode não ser ali, mas a gente precisa orientar o cidadão. O cidadão, ele está diante de um gigantismo enorme, então ele não tem ideia para onde recorrer. E nós, como servidores, nós temos essa condição de orientar e informar para ele, e não deixar ele perdido. Então, não importa se é SIC, se é central de atendimento ou se é ouvidoria. E o SIC, eu acredito que é um decreto que veio para ficar, eu ouvi essas palavras do Dr. Levinho, um dos treinamentos que ele deu, que, aliás, ele é sensacional, eu sempre gostei de participar muito dos treinamentos do Dr. Levinho, ele sempre falou isso, veio para ficar e veio mesmo. O decreto, ele veio até para poder estruturar melhor a administração pública. Recentemente, fizemos uma pesquisa interna entre as diretorias de ensino para saber como é que estavam as demandas, as diretorias, o que estava acontecendo, o que estava pegando. Muitas diretorias devolveram falando que o fluxo do trabalho não foi alterado. Então, aquele medo inicial que teve de que se a gente não teria pernas para atender, isso não está ocorrendo, porque, afinal, a gente já fazia isso, só que com o decreto, isso se estruturou melhor, a gente agora tem prazo para atender. A gente não pode responder qualquer coisa porque se o cidadão não ficar contente com a resposta, ele vai entrar com recurso, recurso em primeira instância, segunda instância, isso não é legal. Então, a gente procura atender da melhor forma possível. E uma das diretorias me retornou, eu fiquei muito contente com o retorno dessa diretoria, que não só ele falou que o serviço veio para melhorar, o serviço é mais um canal de comunicação com o cidadão, que eles estruturaram melhor o setor deles e começaram até a preparar, inclusive, banco de dados para poder atender melhor essa demanda, porque eles perceberam que eram informações recorrentes, então eles já deixavam pronta a informação. Isso foi muito bacana. Ele encerrou o depoimento dele dizendo que ele se sente mais próximo do cidadão, porque, às vezes, eles ficam com dúvida do que eles estão questionando ali naquela demanda, e eles entram em contato com o cidadão. Então, foi muito bacana. Aquela resistência inicial que nós enfrentamos no treinamento, não tem mais hoje. Hoje, as diretorias já estão bem estruturadas. É claro que, às vezes, acontecem demandas de que, caramba, por onde eu vou começar? Quem vai me ajudar? Por onde eu vou recorrer? Claro que tem. Mas, na sua grande maioria, a gente não tem grandes problemas. Eu afirmo isso para vocês, porque, entre secretaria e diretoria, nós já temos mais de dez pedidos. Então, é um volume muito alto nesses cinco anos. E, levando em consideração esse volume de pedidos, os problemas são muito pequenos. Posso dizer para vocês que, entre trancos e barrancos, o serviço está acontecendo, está funcionando e está funcionando bem. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero não ter esquecido de nada. Eu quero agradecer o convite, mais uma vez, aqui do arquivo. Agradecer as diretorias de ensino pelo empenho nos trabalhos do SIC. Agradecer o interlocutor de cada área da secretaria, a Sueli, da Coordenadoria de Finanças, a Cátia de Infraestrutura, Silvana, da Coordenadoria de Informação, Silvia, da Coordenadoria Pedagógica, Moisés, da Escola de Formação, porque, sem o comprometimento de todos, esse trabalho seria muito mais difícil. e esse trabalho trouxe um amadurecimento muito grande para a administração. Eu fico feliz de participar desse trabalho desde o início e continuar participando dele ainda até hoje. Muito obrigada. 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 Aplausos 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 Aplausos